Os filhotinhos saíram do ninho hoje, hein? Olha onde ele está ali, ó. Olha, galerinha, onde ele está? Vou chegar mais perto um pouquinho. Olha. Como ele está bonitinho. E eles estão cuidando dele, certo? Só que eles ficaram espalhados, galerinha. Vocês estão vendo, né, onde ele está? Ó, que coisa mais fofa. Aí ficou um aqui. Neste tanto eu vim olhar. Tem um ali no pé de laranja. Ó. Eles ajeitando ele. E o outro está mais para frente, galerinha. A natureza é perfeita demais, né? Ensinando eles a voar. Que coisa mais bela, rapaz. Eita, meu Deus do céu. Mas é fofinho demais, homi. Mas é bonito demais, homi. Está rindo, galerinha? Eu vou dar uma olhada para ver se eu acho os outros para mostrar para vocês, viu? Vou ver. Pela cantiguinha deles eu acho eles. É, galerinha. Eu acho que os outros já estão lá no outro lado. Que a mãezinha dele e o paizinho foram para o lado de lá. Mas, é, eu acho, né? Que depois eles se juntam de novo, né? Quando eles começam a pegar mais confiança no voo, né? Aí fica melhor. Olha ela ali, ó. Vem trazer comidinha para ele, ó. Olha, galerinha. Esse está aqui. Eu vi ela indo para aquele lado ali. Levando um... Uma comidinha no bico. Vou dar uma olhada. Pode ser que o outro esteja ali. É, galerinha. Olha, o outro está ali, galerinha. Olha. Deixa eu ver se eu consigo. Mostrar para vocês. Olha lá, ó. O outro filhotinho está ali. Deixa eu ver. É, ó. Vou ver se só vai estar um ou dois. Olha ele aqui, galerinha. Olha que coisa mais fofinha, hein? Deixa eu ficar um beijo com essas coisas, viu, galerinha? Olha ele lá, ué. Chamando ela, tá vendo? Meu Deus do céu. Eles se espalharam, galerinha. Na hora do voo, né? Ó. O outro está aqui e tem um chamando ali, ó. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais maneirinha. Ai, meu Deus. E o outro está ali. Deixa eu ver se eu acho ele. Para vocês. Ah, não. É a mãe. A mãe e o pai. Eles estão ali. E aqui era onde eles ficavam, né? Nesse ninhozinho aqui. Coisa linda, né, galerinha? Essa é a natureza. Vamos ver se eles vão ficar por aí, né? Se eles permanecer por aqui, depois eu mostro mais para vocês. Pois é isso, galerinha. Essa é a belíssima natureza, né? Ó. Ai, meu Deus. Cadê ela? Olha ele ali. Está moiadinho. Está chovendo, né? Olha ele ali, ó. Ah, pois é isso, galerinha. Ela está alimentando lá o outro primeiro. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigada.